Olá pessoal, eu sou a Daiane E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa linda peça Eu coloquei o nome dele de americano encanto Porque é uma versão aqui quadrada do nosso suplá encanto Eu utilizei para fazer essa peça 180 gramas de barroco maxcolo fio 6 15 gramas aqui do fio encanto Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a lista de materiais aí certinho para vocês E ele ficou medindo aqui 44 centímetros aqui de comprimento E 33 centímetros aqui de largura Então se você quiser aumentar a sua peça Então se você quiser a sua peça mais larga Você vai aumentar aqui nas correntinhas iniciais E se você quiser a sua peça mais comprida Você vai aumentar aqui na quantidade de carreiras Se você quiser a sua peça mais comprida Fica mais fácil para aumentar aqui no comprimento Porque aí você aumentando de 4 em 4 carreiras O bico aqui vai bater certinho Aqui na parte da largura Se você quiser aumentar a sua peça Você vai ter que aumentar aqui ó De 9 em 9 pontos Porque o nosso desenho aqui ó Ele é trabalhado em múltiplos de 9 menos 2 Então eu iniciei aqui com 34 correntinhas 4 vezes 9 é 36 menos 2 34 Então vocês vão ter que aumentar aqui De 9 em 9 pontos Provavelmente aqui não vai bater certinho o bico Aí vocês vão ter que fazer uma adaptação Em algum lugar aqui ó Vocês vão pular mais pontos ou menos pontos Do que eu pulo aqui no passo a passo Outra coisa Aqui para o nosso bico bater certinho A gente tem que ter uma quantidade aqui ó De espacinhos que seja número ímpar tá Tanto aqui como aqui E olha só como ficou lindo aqui A nossa peça Se você já é inscrito aqui no canal Já deixe o seu like Se você tá chegando agora Seja muito bem vindo Já se inscreve no canal Ative o sininho E fique por dentro de todas as novidades Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu terei o maior prazer em responder Vamos então para a nossa videoaula Pessoal então aqui para a nossa videoaula Eu vou estar utilizando aqui ó Barroco Maxcolor Na espessura 6 E essa cor aqui é a lilás candy Tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo A numeração certinha aí para vocês Vou estar utilizando também Vou estar utilizando também o fio encanto Aqui eu estou utilizando o fio encanto dourado Vamos utilizar também ó Cola para os arremates Uma agulha de crochê de 3,5mm Uma tesoura E uma agulha aqui de tapeceiro Se você não tiver uma agulha de tapeceiro Você pode utilizar a agulha de crochê Não tem problema nenhum Tá? A agulha de tapeceiro aqui É só para facilitar aqui o nosso trabalho Pessoal então eu vou começar aqui a nossa peça Fazendo uma laçadinha inicial Fiz aqui a minha laçadinha inicial Eu vou fazer aqui 34 correntinhas Pessoal fiz aqui então as minhas 34 correntinhas Lembrando que se você quiser a sua peça mais larga É aqui nessas correntinhas que vocês vão aumentar Tá? De 9 em 9 pontos Para o nosso desenho dar certinho Então eu fiz aqui ó Minhas 34 correntinhas Vou fazer mais duas Para me dar a altura do meu ponto alto Laço o meu fio Volto na quarta correntinha Não conto a correntinha que está na agulha Então eu vou contar Uma, duas, três Na minha quarta correntinha Faço um ponto alto Laço o meu fio Na próxima correntinha Um ponto alto Vou seguir fazendo ponto alto aqui Até completar aqui um total De sete pontos altos Contando aqui Com as correntinhas iniciais Então aqui a gente tem cinco Seis E sete Olha só Tenho aqui sete pontos altos Faço duas correntinhas de espaço Pulo dois pontos da base E vou repetir sete pontos altos Fiz aqui então ó Mais sete pontos altos Faço duas correntinhas Pulo duas correntinhas Pulo duas de base E vou repetir sete pontos altos Então eu vou seguir fazendo aqui Essa repetição Até chegar no final Da minha carreira Pessoal Cheguei aqui no final Da minha carreira Olha só Então a gente vai ficar aqui ó Com quatro grupinhos De sete pontos altos Separados Por duas Correntinhas Fiz aqui então Meu último ponto alto Faço duas correntinhas Viro o meu trabalho Laço o meu fio E vou fazer ponto alto Sobre ponto alto Então aqui eu vou ter também Sete pontos altos Ponto alto sobre ponto alto Fiz aqui então Ponto alto sobre ponto alto Vou fazer duas correntinhas De espaço Vou pular as duas correntinhas Vou para o próximo ponto alto E vou repetir O meu grupinho De sete pontos altos Então eu vou seguir Essa repetição Até o final Da minha carreira Pessoal Estou chegando aqui ó No final da minha carreira Cheguei aqui no último ponto alto Ponto alto sobre ponto alto E aqui a gente tem ó As correntinhas iniciais Então eu laço o meu fio Vou aqui ó Na última correntinha E faço o meu ponto alto Olha só como que fica aqui então A nossa carreira Vou fazer duas correntinhas Vou virar o meu trabalho Vou virar o meu trabalho E vou repetir Essa sequência aqui Sete pontos altos Duas correntinhas Ponto alto sobre ponto alto Espacinho sobre espacinho Então eu vou trabalhar aqui Um total de vinte e oito carreiras Aqui eu já tenho duas carreiras Vou fazer aqui mais vinte e seis carreiras Eu vou terminar aqui as minhas carreiras E volto pra gente continuar Pessoal Cheguei aqui ó No final das minhas carreiras Fiz aqui minhas vinte e oito carreiras Fiz aqui o meu último ponto alto Eu vou virar aqui o meu trabalho Vou trabalhar na lateral da peça Então eu vou introduzir aqui ó A minha agulha No ponto alto O último ponto alto que eu fiz Que tá aqui atravessado Eu introduzo a agulha direto Sem correntinha de espaço E faço um ponto baixo Faço uma corrente Aqui a gente tem o nosso primeiro ponto alto Laço o meu fio No mesmo espacinho ó Mais um ponto alto Então aqui ó A gente fica com dois pontos altos Laço o meu fio Laço o meu fio Vou no próximo espacinho ó Aqui os nossos espacinhos São os pontos Que ficam aqui deitados Tá? Então a gente tem Ponto alto e tem correntinha Ponto alto e tem correntinha A gente vai pegar Por baixo aqui do último ponto Vou fazer dois pontos altos em cada espacinho aqui Olha só Fiz dois pontos altos Vou para o próximo E vou seguir assim até chegar lá No cantinho da nossa peça Vou fazer dois pontos altos aqui Em cada espacinho Então eu vou fazer aqui os meus E volto para a gente continuar Pessoal olha só Fiz aqui toda a lateral da minha peça Dois pontos altos em cada espacinho E aqui eu cheguei ó No último ponto Que eu tenho aqui Que vai formar o nosso cantinho Então deixa eu mostrar para vocês aqui ó Onde a gente vai fazer O último ponto alto Aqui a gente tem ó Três correntinhas Aqui na minha terceira correntinha ó Eu vou pegar Para fazer o último ponto aqui do cantinho ó Pegando aqui as duas alcinhas da corrente ó Então eu venho Então eu venho Eu laço o meu fio Introduzo no espaço ó Faço dois pontos altos Olha só E lá onde eu falei para vocês ó Aqui na última correntinha Pegando as duas alcinhas da corrente ó Faço um ponto alto Faço um ponto alto Olha só como que fica Faço duas correntinhas Laço o meu fio E novamente vou no mesmo espacinho aqui da correntinha ó E faço um ponto alto E faço um ponto alto Então aqui ó A gente já fez o nosso cantinho E aqui eu sigo fazendo ponto alto Sobre ponto alto Olha só Vou fazer ponto alto Sobre ponto alto Fiz aqui ó Ponto alto Sobre ponto alto Cheguei no espacinho de duas correntinhas Eu vou introduzir a agulha no espacinho Vou fazer dois pontos altos no espacinho Olha só E sigo fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto Eu vou fazer assim até chegar aqui do outro lado Quando chegar aqui no outro cantinho eu volto para fazer com vocês Pessoal olha só Fiz aqui ó Toda a minha lateral Cheguei novamente aqui no outro cantinho Então olha só Aqui a gente tem o nosso último ponto alto Então a gente vai introduzir no pezinho do ponto Vai fazer um ponto alto Fiz o ponto alto no último ponto Faço duas correntes Faço o meu fio Vou no mesmo lugar E faço um ponto alto Então aqui novamente ó A gente está formando O cantinho da nossa peça Eu vou aproveitar Já vou cobrindo aqui esse fio Que assim a gente já arremata ele Então eu venho aqui ó Fiz aqui o meu ponto alto Agora eu venho no ponto que está atravessado ó E vou fazer dois pontos altos Olha só Vou para o próximo Dois pontos altos No próximo espacinho Dois pontos altos E vou seguir assim até chegar no outro cantinho E vou repetir novamente aqui ó Pegando Aqui a gente tem duas correntinhas Que a gente subiu para dar a altura do ponto alto Eu vou aqui ó Na segunda correntinha Ó Pego as duas alcinhas Para fazer os dois pontos altos juntos Que formam O nosso cantinho Olha só Como que fica aqui ó O nosso cantinho Então aqui a gente faz Pegando a cabecinha do ponto O pezinho do ponto na verdade E no ponto que a gente fez aqui Os dois juntos A gente faz Já na parte da lateral Aqui dois pontos altos Ó Pessoal Fiz aqui ó Toda a lateral da minha peça Cheguei aqui no outro cantinho Aqui a gente tem ó As duas correntinhas Que a gente subiu Para dar a altura do ponto alto Então o nosso cantinho A gente vai fazer Pegando aqui ó As duas alcinhas Da segunda Correntinha Então eu vou introduzir aqui No espacinho Das correntinhas E vou fazer Dois pontos altos Fiz aqui então Ó Meus dois pontos altos Eu vou pegar aqui ó As duas alcinhas Da correntinha Faço um Um ponto alto Fiz aqui o meu ponto alto Faço três correntes Novamente Vou no mesmo espacinho Da correntinha E faço um ponto alto E agora eu vou seguir aqui ó Fazendo ponto alto Sobre ponto alto Sobre ponto alto E dois pontos altos No espacinho Das duas correntinhas Eu vou fazer aqui ó Toda a minha lateral E quando cheguei aqui Eu volto pra gente Continuar Pessoal Fiz aqui ó Toda a lateral Aqui da minha peça Cheguei aqui no finalzinho Da carreira Aqui eu tenho ó O último ponto alto Aqui a gente já tem Dois pontos aqui Pegando no espacinho dele Ó A gente vai laçar o fio Vai vir aqui em cima Pegando as duas alcinhas Do ponto alto E vamos fazer um ponto alto Faço três correntinhas Volto ó No mesmo espacinho Faço mais um ponto alto Agora eu vou soltar A minha laçadinha Olha só Aqui a gente tem O ponto baixo E a correntinha E temos aqui O primeiro ponto alto A gente vai pegar aqui ó As duas alcinhas Do ponto alto Vamos pular o ponto baixo E a correntinha A gente introduz aqui ó De trás pra frente E puxa a laçadinha Lá pra trás Vamos ajustar aqui o fio E olha só E olha só Aqui como que fica O acabamento Da nossa carreira Vou introduzir a agulha Ó No mesmo lugar No mesmo ponto Que eu puxei a laçadinha Lá pra trás Olha só Faço um Ponto baixo Faço uma correntinha Aqui a gente tem O nosso primeiro ponto alto Vou no próximo ponto Faço um ponto alto Então aqui temos Dois pontos altos Olha só Vou fazer duas correntinhas De espaço Pular dois pontos Da base E vou fazer Dois pontos altos Novamente Faço duas correntinhas Pulo dois pontos Da base E faço dois Pontos altos Então eu vou seguir Essa repetição aqui Até chegar No nosso cantinho Eu vou fazer aqui Toda a minha lateral E volto pra gente Continuar Pessoal Fiz aqui Toda a lateral Da minha peça Vou fazer Duas correntinhas Fiz aqui Dois pontos altos E aqui vai ficar Dois pontos altos Que a gente vai pular Então eu vou vir aqui Não vou pegar Dentro do espacinho Que a gente tem A primeira correntinha Das três que fizemos Aqui a gente tem A alcinha De cima Da corrente E aqui Temos A alcinha De baixo A gente vai pegar A alcinha De baixo Laça o fio Pega aqui A alcinha De baixo E faz Um ponto alto Olha só Como que fica Laça o fio Novamente Agora a gente vai Pra segunda Correntinha Pegando a alcinha De baixo A gente vai fazer Um Ponto alto Olha só Faço Cinco Correntinhas Viro aqui A minha peça Ó Laça o meu fio Vou No mesmo lugar Que eu fiz Aqui o segundo Ponto alto Na correntinha Do meio Faço Um Ponto alto Olha só Como que fica Laça o meu fio Agora eu vou Na última Correntinha Ó Pegando a alcinha De baixo E faço Um Ponto alto Olha só Como que fica Aqui O nosso Cantinho Faço Faço Duas Correntes Pulo Dois Pontos Ó E vou Repetir Aqui Dois Pontos Altos Separados Por duas Correntinhas E pulando Dois Pontos De base Ó Pulo Dois Pontos De base E faço Dois Pontos Altos Então Eu vou Seguir Essa Repetição Até O final Da minha Carreira Aqui ó Nos nossos Cantinhos A gente Vai Fazer Do mesmo Jeito Tá Aqui o Bico Vai Bater Certinho A gente Vai Pular Aqui Os Dois Últimos Pontos E repetir O que a gente Fez Nesse Cantinho Aqui Nas Correntinhas Então Eu vou Terminar Aqui A minha Carreira E volto Pra gente Continuar Pessoal Olha só Voltei Aqui Pra fazer O cantinho Com vocês Pra não Ficar Nenhuma Dúvida Cheguei Aqui Sobrou Dois Pontos Altos Que a gente Vai Pular Vamos Fazer Duas Correntinhas Vamos Aqui ó Na Primeira Correntinha Fazemos Um Ponto Alto Vamos Pra Próxima Correntinha E Fazemos Um Ponto Alto Cinco Correntinhas Laço O fio Vou No mesmo Espacinho Aqui E faço Mais Um Ponto Alto Olha só E aqui Na última Correntinha Aqui ó A gente Faz Um Ponto Alto E olha só Como que Fica Aqui O Nosso Cantinho Faço Duas Correntinhas Pulo Dois Pontos Ó E vou Repetir A sequência Aqui De dois Pontos Altos Duas Correntinhas Tá Eu vou Terminar Minha Carreira E volto Pra gente Continuar Pessoal Cheguei Aqui ó No final Da minha Carreira Então Vocês Viram Aí ó Que os Nossos Pontos Aqui Vai Bater Certinho A Quantidade Pra Fazer O Nosso Bico Então Se Vocês Aumentarem Aí A peça De Vocês Vocês Terão Que Fazer A Adaptação Aqui Nessa Carreira Ó A gente Pula Dois Pontos Aqui ó Por Toda Nossa Lateral E Aqui Também Ó Então Se Vocês Forem Aumentar Aí Vocês Vão Ver Como Que Vocês Vão Fazer Pode Sei que Precise Pular Apenas Um Ponto Em Algum Espaço Ou Pular Um Ponto Por Dois Ou Três Espaços Então Aí Vocês Vão Ver Dependendo Da Quantidade De Pontos Que Vocês Aumentarem Aqui Tá O Importante Aqui É Que Fique Com Número Ímpar De Espacinhos Tá Pro Nosso Bico Dar Certinho Então Cheguei Aqui Ó No Final Da Minha Carreira Vou Fazer Aqui Ó O Meu Último Cantinho Pegando Aqui A Alcinha Da Frente Da Correntinha Vou Fazer Aqui O Meu Cantinho Como Eu Já Mostrei Pra Vocês Aqui Na Última Correntinha Então Olha Só Finalizei Aqui A Minha Carreira Então Aqui Ó Pra A Gente Não Precisar Caminhar Com Pontos Baixíssimos Até O Espacinho A Gente Vai Fazer Aqui Meio Ponto Alto Que Assim A Gente Já Sai Dentro Desse Espacinho Aqui Então Eu Laço Meu Fio Venho Aqui Ó Na Correntinha A Gente Iniciou Com Um Ponto Baixo E Uma Correntinha A Gente Vai Na Correntinha Ó Puxa Laçadinha E Tira Tudo De Uma Vez Olha Só Como Que Fica Aqui Introduz A Agulha No Espacinho Faz Um Ponto Baixo Olha Só Uma Correntinha Então Aqui A Gente Tem O Primeiro Ponto Alto Vou Fazer Aqui Quatro Correntinhas De Espaço Tá Então Contando Com Essa Correntinha Que É Parte Do Ponto Alto Temos Temos Ponto Baixo Cinco Correntinhas Laço Meu Fio Volto No Mesmo Espacinho Olha Só Faço Um Ponto Alto Então Formamos Aqui O Nosso Vezinho Laço Fio Sem Correntinha De Espaço Vou Para O Próximo Espaço E Vou Fazer Um Ponto Alto Três Correntinhas Novamente Faço Mais Um Ponto Alto Então Aqui A gente Tem Um Vezinho De Quatro Correntinhas De Espaço E Um Vezinho Com Três Correntinhas De Espaço A gente Vai Intercalar Esses Vezinhos Até Chegar No Final Aqui Da Lateral Da Peça Fiz Um Vezinho De Três Pontos Altos Vou Para O Próximo Espacinho E Vou Fazer O Meu Vezinho Com Quatro Novamente Faço Um Ponto Alto Formei Aqui O Vezinho Com Quatro Correntinhas Faço Meu Fio Aqui No Próximo Espacinho Um Ponto Alto Três Correntinhas Novamente Um Ponto Alto Então A nossa Repetição Será Essa Aqui Começamos Com Vezinho De Quatro Correntinhas Um De Três Um De Quatro Um De Três Vamos Fazer Isso Até Chegar Aqui No Cantinho Da Nossa Peça Mas Antes De Continuar Eu Vou Colocar Aqui Um Marcador De Pontos Aqui Para O Meu Trabalho Não Desmanchar E Eu Já Vou Fazer Aqui O Detalhe Com Fio Encanto Tá Se Você Quiser Você Pode Terminar Sua Peça E Fazer Depois Eu Acho Mais Fácil Fazer Agora Porque A Gente Tem Uma Pegada Melhor Aqui Para Fazer Os Nossos Pontinhos Tudo Do Mesmo Tamanho Então Eu Vou Pegar Aqui O Meu Fio Encanto Nossos Pontos Altos Que Temos Aqui Ó Vamos Introduzir A Agulha Vamos Deixar Aqui Um Pedacinho De Fio Para Fazer O Arremate Ó Vamos Puxar O Nosso Fio Aqui Para Cima Puxei O Fio E Deixei Aqui Um Pedacinho Para Fazer O Arremate Vamos Segurar Aqui Esse Fio Que Tá Solto Vamos Aqui No Próximo Ponto E Puxamos A Laçadinha Ó Formamos Aqui Então Ó Um Ponto Baixíssimo Vou Para O Próximo Ponto Mais Um Ponto Baixíssimo Olha Só Próximo Ponto Um Ponto Baixíssimo Baixíssimo A Gente Vai Seguir Aqui Ó Fazendo Pontos Baixíssimos Em Cada Ponto Alto Que A Gente Tem Aqui Nessa Carreira Ó Estamos Chegando Aqui No Cantinho Ó Cheguei Aqui No Cantinho Fiz Aqui No Último Ponto Alto E Agora A Gente Vai Pegar No Pezinho Do Ponto Que A Gente Fez Na Correntinha Ó Então A Gente Vai Pegar Também Na Correntinha De Baixo Ó Puxamos A Laçadinha Vamos Aqui Ó Para Próxima Correntinha Ó Pegando Também A Correntinha De Baixo Ó Puxa A Laçadinha Vamos Para Próxima Ó Pegando A Correntinha De Baixo Também Ó E Aqui A Gente Chegou Novamente Ó No Ponto Alto Vamos Introduzir No Ponto Alto E Puxar A Nossa Laçadinha Olha Só Como Que Fica Aqui Ó O Nosso Cantinho Eu Vou Seguir Fazendo Assim Por Toda A Minha Carreira Tá Eu Vou Terminar Aqui A Minha E Volto Pra Gente Continuar Pessoal Cheguei Aqui Ó No final Da Minha Carreira Fiz Aqui Ó Toda Minha Carreira E Aqui No Finalzinho Ó Eu Fiz Aqui Até O Meu Último Ponto Alto Introduzi Aqui Puxei A Laçadinha Ó Agora Eu Vou Puxar Aqui O Fio Vou Deixar Aqui Ó Um Pedaço Pra Fazer O Arremate E Vou Cortar Aqui O Meu Fio Olha Só Como Que Fica Agora Eu Vou Pegar Aqui A Agulha De Tapeceiro Se Você Não Tiver Uma Agulha De Tapeceiro Você Faz Com Agulha De Crochê Tá Não Tem Problema Nenhum Então Olha Só Puxei Aqui Ó A Minha Laçadinha Eu Vou Segurar Aqui Ó O Fio Que Tá Solto Vou Passar Aqui Ó Por Baixo Das Duas Alcinhas Da Correntinha Ó Puxo Aqui O Meu Fio Olha Só Agora Eu Vou Voltar Ó Aqui Na Última Correntinha Que Eu Fiz Ó Vou Introduzir Dentro Da Correntinha Ó E Vou Puxar Lá Pra Trás E Olha Só Como Que Fica Aqui O Nosso Arremate Eu Vou Ajustar Aqui As Pontinhas Ó Aqui Atrás Eu Vou Dar Aqui Ó Dois Nozinhos Aqui Só Pra Não Desmanchar Depois A Gente Vai Arrematar Aqui Esse Fio Com A Cola Então Olha Só Como Que Fica Aqui A Nossa Peça Agora A Gente Vai Continuar Aqui Terminar Aqui A Nossa Carreira Vou Tirar Aqui Ó O Meu Marcador De Ponto Se Você Não Tiver Um Marcador De Ponto Você Amarra Um Pedacinho De Linha Tá É Só Pra Não Desmanchar Então Eu Vou Terminar Aqui Ó A Minha Carreira Como Eu Já Expliquei Pra Vocês Alternando Aqui Ó Os Nossos V Fazendo V De Três Correntinhas Quatro Correntinhas Três Correntinhas Quando Chegar Aqui No Cantinho Eu Volto Pra A Gente Continuar Pessoal Olha Só Fiz Aqui Ó Toda A Lateral Da Minha Peça Cheguei Aqui No Cantinho Então Aqui Ó A Gente Termina Com Um V De Quatro Correntes A Gente Começou Com V De Quatro Correntes E Termina Com V De Quatro Correntes Então Aqui Ó A Gente Tem As Cinco Correntinhas Que Formam O Nosso Canto A Gente Vai Pegar Aqui Ó Na Alcinha De Baixo Da Primeira Correntinha Vamos Fazer Um Ponto Alto Fiz Fiz Meu Ponto Alto Faço Três Correntinhas Laço Meu Fio Vou Na Próxima Correntinha Ó Pegando A Alcinha De Baixo E Faço Um Ponto Alto Então Aqui A Gente Formou Um V De Três Correntes Sem Correntinha De Espaço Laço Meu Fio Vou Na Próxima Correntinha Que É A Terceira Correntinha Das Cinco Que A Gente Fez Faço Um Ponto Alto Vou Fazer Aqui Cinco Correntinhas Olha Só Fiz Minhas Cinco Correntinhas Laço Meu Fio Volto Na Mesma Correntinha Faço Um Ponto Alto Olha Só Aqui Eu Formei Um Vezinho De Cinco Correntinhas Laço Meu Fio Vou Na Próxima Correntinha Faço Um Ponto Alto Faço Três Correntes Olha Só E Vou Aqui Na Última Correntinha Correntinha E Faço Um Ponto Alto Então Olha Só Como Que Fica Aqui O Nosso Cantinho Temos Um Vezinho De Três Correntes Um De Cinco E Um De Três Correntes E Aqui A Gente Vai Voltar A Nossa Sequência Vezinho De Quatro Correntes Ó Fiz Fiz Minhas Quatro Correntes Faço Meu Ponto Alto Tornei Aqui Ó O Meu Vezinho De Quatro Correntes Vou Para O Próximo Espacinho Um Ponto Alto Três Correntinhas Um Ponto Alto Então Eu Vou Seguir Fazendo Assim Até O Final Da Minha Carreira Tá Aqui No Cantinho A Gente Vai Fazer Igual A Gente Fez Aqui Eu Vou Terminar Aqui A Minha Carreira E Volto Para A Gente Continuar Pessoal Cheguei Aqui No Final Da Minha Carreira Fiz Aqui O Último Cantinho Olha Só Agora Eu Venho Aqui Aqui No Início Da Carreira Temos Um Ponto Baixo E Uma Correntinha A Gente Vem Na Correntinha E Faz Um Ponto Baixíssimo Fiz O Meu Ponto Baixíssimo Vou Introduzir Aqui A Agulha Dentro Do Espacinho De Quatro Correntes Faço Um Ponto Baixo Faço Uma Corrente Temos Aqui O Nosso Primeiro Ponto Alto Vou Fazer Aqui Dentro Do Meu Espacinho De Quatro Correntes Mais Sete Pontos Altos Então Contando Com O Ponto Baixo E A Correntinha Vamos Ficar Aqui Com Oito Pontos Altos Olha Só Fiz Aqui Então Meus Oito Pontos Altos Eu Venho No Espacinho Aqui No V De Três Correntes Faço Um Ponto Baixo Laço Meu Fio Vou Para O Próximo V E Vou Trabalhar Oito Pontos Altos Fiz Aqui Meus Oito Pontos Altos Vou No V De Três Correntinhas Faço Um Ponto Baixo Então Eu Vou Seguir Fazendo Aqui Essa Repetição Até Chegar Aqui No Nosso Cantinho Quando Chega Aqui Eu Volto Para A gente Fazer Junto Pessoal Olha Só Cheguei Aqui No meu Cantinho Fiz Aqui Meus Oito Pontos Altos Eu Venho Aqui No Espacinho De Três Correntinhas Do Canto Faço Um Ponto Baixo E Aqui No Espacinho De Cinco Correntinhas Vamos Fazer Doze Pontos Altos Então Eu Laço Meu Fio E Faço Aqui No Espaço Doze Pontos Altos Deux Fio Tiv 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 Fiz aqui, então, ó, meus 12 pontos altos, venho aqui, ó, no Vzinho do canto, faço um ponto baixo. Fiz aqui meu ponto baixo, agora eu vou voltar a fazer oito pontos altos aqui nos nossos Vzinhos de quatro correntes. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final da nossa carreira. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, ó, fiz aqui toda a minha peça. Tá? Aqui eu fiz os meus 12 pontos altos aqui no meu cantinho. Fiz aqui, então, meus 12 pontos altos, eu venho aqui, ó, no meu Vzinho de três correntes e faço um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, na correntinha, aqui a gente iniciou com um ponto baixo e uma correntinha, eu vou na correntinha, faço aqui um ponto baixíssimo. Olha só como que fica aqui. Vou para o próximo ponto, faço mais um ponto baixíssimo, olha só. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu caminhei com pontos baixíssimos até o meu terceiro ponto. Vou fazer duas correntinhas, aqui eu tenho a altura do meu ponto alto, uma correntinha de espaço. Então, eu fiz aqui um total de três correntinhas. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, olha só. Aqui a gente vai pular dois pontos altos desse lado e aqui a gente vai deixar só um ponto alto, tá? Separados aqui, ó, por uma correntinha. Sem correntinha de espaço, vou para o próximo biquinho aqui, ó, pulo dois pontos, vou no terceiro ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha e vou repetir aqui os meus pontos altos, ó. Vamos ficar com um total de cinco pontos altos separados por uma corrente. Olha só. Pessoal, então aqui, ó, eu pulo dois pontos altos aqui e um ponto alto aqui porque eu achei que fica melhor assim, tá? Porque eu vi alguns comentários aí no suplá encanto, dizendo que não estava padrão aqui o meu bico. Gente, eu já testei, eu faço, desmancho, faço, refaço. Então, se eu estou trazendo assim para vocês, é o jeito que eu achei que fica melhor, tá? Porque, olha só, se eu pular dois pontos altos, ó, repare, ele não vai ficar certinho, esse lado vai ficar maior, vocês estão conseguindo ver? E se eu fazer deixando um ponto alto também de cada lado, vai embabadar. Então, essa foi a melhor forma que eu encontrei para os nossos pontos ficarem retinhos, não ficarem sobrando nem faltando pontos, tá bom? Então, olha só. Fiz aqui os meus pontos, vou para o próximo biquinho, pulo dois e vou continuar aqui com essa sequência. Vou fazer aqui meus cinco pontos altos separados por uma correntinha, tá? Eu vou fazer até chegar aqui no nosso cantinho e eu volto para mostrar para vocês como a gente faz para continuar. Pessoal, olha só, cheguei aqui no cantinho. Fiz aqui, ó, deixei aqui um ponto alto, ó. Agora aqui no nosso cantinho, a gente vai deixar um ponto alto aqui também, tá? Vamos pular um, vamos no segundo ponto. Fazemos um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Faço a minha correntinha de espaço, próximo ponto, um ponto alto, faço a correntinha. Então, aqui, ó, fizemos quatro pontos altos separados por uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou laçar o meu fio duas vezes, vou fazer no próximo ponto, um ponto alto duplo. Então, eu tiro duas, tiro duas e tiro duas. Três correntinhas, novamente, laço o meu fio duas vezes, vou no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Olha só como que fica. Uma correntinha e vou continuar aqui fazendo pontos altos, ó. Uma correntinha, vou para o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. E aqui, a gente vai pular um ponto alto também. Então, olha só como que fica aqui o nosso canto. Aqui, a gente pula um ponto alto, faz um, dois, três, quatro pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha de espaço, faço ponto alto duplo. Três correntinhas, o ponto alto duplo, uma correntinha, ponto alto, ponto alto, ponto alto e ponto alto. Então, só nessa correntinha aqui, ó, nesse espacinho, que a gente vai fazer três correntinhas. E quatro pontos altos e aqui, quatro pontos altos. E agora, a gente vai voltar a pular dois pontos aqui nesses leques, aqui no comecinho, ó. Pulo dois pontos. Faço um ponto alto, uma correntinha, vou para o próximo. Um ponto alto, uma correntinha, vou para o próximo. Um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha e aqui um ponto alto. Então, aqui eu vou deixar um ponto alto e aqui dois pontos altos. Eu vou seguir fazendo essa repetição até o final da minha carreira, tá? Vamos fazer os cantinhos todos desse jeito, ó. Chegando aqui, a gente vai deixar um ponto alto e vamos deixar um desse lado aqui também. Faço aqui os meus pontos altos, pontos altos duplos e aqui eu deixo um ponto alto. Quando eu for para esse leque, novamente eu começo deixando dois pontos altos aqui desse lado. Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto para a gente continuar. Pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Fiz aqui toda a minha volta. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, ó. Fiz aqui o meu último ponto. Vou pular um ponto. Aqui eu já havia pulado dois. Então, eu vou aqui na minha segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no espacinho de uma corrente. Vou fazer um ponto baixo. Novamente, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Temos aqui, então, dois pontos baixos no espacinho de uma corrente. Vou para o próximo espacinho, faço dois pontos baixos. Fiz aqui meus dois pontos baixos. Faço três correntinhas. Pego aqui, ó, as duas alcinhas do ponto baixo. Faço um ponto baixo. Temos aqui o nosso primeiro picô. Faço três correntes. Volto novamente no mesmo lugar onde eu fiz, ó, o primeiro picô. Onde eu peguei para fazer o primeiro picô. Na alcinha do ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou para o próximo espacinho. Dois pontos baixos. Próximo espacinho. Dois pontos baixos. Olha só. E aqui eu vou para o próximo biquinho, ó, e vou repetir. Dois pontos baixos no primeiro espacinho. Dois pontos baixos no segundo espaço. Três correntinhas. Pego aqui, ó, as duas alcinhas do ponto baixo. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Volto novamente. Pego as duas alcinhas do ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou para o próximo espacinho. Dois pontos baixos. E aqui no último espacinho, dois pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui essa repetição por toda a lateral aqui da minha peça. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto para a gente continuar. Pessoal, olha só. Fiz toda a lateral aqui da minha peça. Cheguei aqui no cantinho. Fiz aqui, ó, meus dois pontos baixos aqui no espacinho. Vou aqui para o espacinho aqui do meu canto, ó. Faço dois pontos baixos. No segundo espacinho, dois pontos baixos. Agora, eu vou fazer o meu picô. Três correntinhas. Pego aqui as duas alcinhas do ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Volto, pego as duas alcinhas do ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou para o próximo espacinho. Dois pontos baixos. Próximo espacinho. Dois pontos baixos. Olha só. Agora, a gente vai aqui, ó, no espacinho de três correntinhas. Vamos aqui no espacinho. Vamos fazer dois pontos baixos. E o nosso picô. Três correntinhas. Faço um ponto baixo pegando as duas alcinhas. Três correntinhas. E volto aqui. E faço o meu ponto baixo. Olha só. Volto no mesmo espacinho aqui de três correntes. Faço dois pontos baixos. Olha só como que fica. E aqui, eu vou fazer dois pontos baixos no próximo espacinho. Olha só. Vou no próximo. Faço dois pontos baixos. E vou fazer o meu picô. Três correntinhas. Volto pegando as duas alcinhas. Faço ponto baixo. Três correntinhas. Volto no ponto baixo. E faço um ponto baixo. Vou para o próximo espacinho. Dois pontos baixos. E aqui, no último espacinho. Dois pontos baixos. E vou continuar aqui. A minha sequência aqui de pontos. Olha só, então, como que fica aqui, ó. O nosso cantinho. Eu vou terminar aqui, ó. A minha carreira. E volto para a gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Fiz aqui toda a minha volta. Cheguei aqui no finalzinho. Fiz o meu ponto baixo, ó. Meus dois pontos baixos no espaço. Ó. Agora, eu vou puxar aqui a minha laçadinha, ó. Vou deixar aqui um tamanho que dê para fazer o arremate. Vou cortar o meu fio. Olha só como que fica. Cortei aqui o meu fio. Aqui eu tenho, ó. As duas alcinhas do primeiro ponto baixo que a gente fez aqui na carreira, ó. Eu vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto baixo. Vou puxar o fio lá para trás, ó. Olha só. Puxei o fio lá para trás. Aqui no ponto baixo. Olha só. O fio está aqui. Aqui eu tenho o último ponto que foi feito na carreira. Ele tem aqui, ó. Essas duas alcinhas aqui atrás, ó. Eu vou enfiar aqui, ó. A minha agulha. Pegando essas duas alcinhas aqui de trás, ó. Que vai sair aqui dentro da correntinha do ponto, ó. Pego aqui as duas alcinhas de trás, pego o meu fio e puxo novamente aqui para trás, por baixo aqui dessas duas alcinhas. Olha só. E olha só como que fica aqui, ó. O nosso arremate, ó. Esse fio aqui a gente vai passar ele por baixo de alguns pontos aqui. Vai dar dois ou três nozinhos. E aí a gente já pode cortar esse fio. Agora aqui para finalizar a nossa peça, a gente vai voltar com o nosso fio em canto. Olha só. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez essa parte aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Em qualquer um dos meus biquinhos aqui, ó. Vou inserir aqui a minha agulha. E vou puxar o fio aqui para cima, ó. Puxei o fio, vou deixar aqui, ó, um pedaço que dê para fazer o arremate, ó. Não deixam muito pequeno porque depois vai dificultar aí na hora de fazer o arremate, ó. Vou segurar o fio e vou fazer aqui meus pontos baixíssimos, ó. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto aqui, ó. Olha só como que vai ficando, ó. Cheguei aqui no ponto baixo, ó. Vou inserir a agulha aqui pegando as duas alcinhas do ponto baixo e vou fazer o meu ponto baixíssimo, ó. E aqui temos o primeiro ponto do próximo leque aqui, ó. A gente vai, em cada ponto alto, a gente faz um ponto baixíssimo. Então, a gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa carreira, ó. Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto para a gente fazer o acabamento aqui do nosso fio em canto. Pessoal, olha só, terminei aqui a minha carreira, ó. Fiz aqui, ó, pegando até o último ponto aqui da carreira. Agora, eu vou puxar aqui o meu fio, vou deixar um pedaço para fazer o arremate. Vou cortar aqui o meu fio. Vamos fazer o arremate do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Vamos inserir aqui na agulha. Olha só, vou segurar aqui o fio aqui atrás e vou passar aqui, ó, por baixo das duas alcinhas aqui dessa correntinha, ó. Puxo aqui o meu fio. Vou inserir aqui, ó, dentro da última correntinha que eu fiz e vou puxar lá para trás. E olha só aqui como fica o nosso acabamento, ó. Vou ajustar aqui os meus pontos, ó. Agora aqui a gente vai fazer, a gente vai arrematar aqui, ó, os dois fios. Deixa eu só desamarrar aqui. Então, aqui, ó, esses dois arremates a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Eu vou mostrar um aqui para vocês. A gente vai pegar a cola. Olha só, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó, onde a gente vai fazer o nozinho. Em cima, onde vai ficar o nozinho, ó. Aí eu dou o meu primeiro nozinho. Olha só, não aperto muito. Ó, vamos verificar se tá tudo certinho aqui. Dei aqui o meu primeiro nozinho. Pego novamente a cola, ó, e dou um pinguinho de cola em cima desse nozinho que acabamos de fazer. E vamos fazer mais um nozinho aqui. Esse aqui a gente pode apertar bem. E olha só como que fica aqui, ó. Essas pontinhas de fio aqui, ó, a gente vai passar elas aqui, ó, por alguns pontos. Colocar um pinguinho de cola e vamos cortar a pontinha. Aqui desse lado também, ó, a gente vai passar por baixo dos pontos, ó, com cuidado, para não repuxar aqui o nosso fio em canto, ó. E assim a gente vai fazendo com todas as pontinhas de fio aqui da nossa peça, ó. Vamos fazer isso aqui também, ó. Vamos arrematar aqui esse outro fio. E tá pronta aqui a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau.